Tinha que conversar com você antes que você fosse embora. Eu não quero perder essa oportunidade e descobrir mais alguma coisa sobre a morte do meu irmão. Mas o Rui já não contou toda a verdade? Ou será que você tá duvidando dele? Olha, Alice, eu não tenho certeza de mais nada. Eu sempre acreditei no Rui, mas o problema é que a história que você conta é totalmente diferente da história que o cara me contou. Então, um dos dois tá mentindo. Em consideração ao Google, eu tenho que examinar todas as hipóteses. Se você estiver mesmo falando a verdade, tudo em que eu acreditei até hoje vai por água abaixo. E eu vou ser obrigado a acreditar que tem algum lance muito esquisito nesse acidente que matou meu irmão. Vai, você embromou, embromou, e até agora você não disse. O que você quer de mim? Isa, você é minha amiga mesmo? É claro. Mas amiga de verdade? Ih, lavei cilada. Vai, o que você quer que eu faça? É um negócio meio complicado. O que é, Cacau? É meio barra pesado. É coisa de sexo? Claro que não, sua boba. Quer dizer, tem alguma coisa a ver. Ó, você jura que me ajuda? Ai, que saco. Eu já falei que eu ajudo. Fala logo. Ah, não. Tô fora. Tô fora. Pô, Isa, você prometeu, né? Eu tenho que descobrir se o barrão terminou mesmo com essa corruptora de menores. E o que você vai dizer pra ela, Cacau? Não sei. Vou deixar minha intuição feminina falar. O que é que eu digo? Ah, sei lá. Pergunta aí pra que intuição feminina. Minha intuição ficou morta. Oi, tudo bom? Será que eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Né, oi. É assim, eu pessoalmente não quero nada não. Mas é porque minha amiga aqui, ela tá querendo muito falar com você, né, Cacau? É. Quero. Quer dizer, queria. Acho que eu não quero mais não. Já sei. Deixa eu ver se eu adivinho. Você tá com cara de que veio comprar seu primeiro sutiã. Primeiro sutiã? Eu? Sabe quantos anos eu tenho? Esquece esse lance de idade. Vai direto ao assunto. Fala com ela. Deixa eu ver se eu adivinho. Seu número deve ser 38, talvez 40. Olha, ele é super confortável e modela muito bem. O seu namorado nem vai perceber que você tá usando. Olha bem pra mim e vê se eu preciso disso. Vai ser o seu sutiã, não Cacau. Ah, claro que não. Sutiã é coisa de coroa. E eu tô com tudo em cima. Ah, e pra ter o governo, meu namorado prefere assim, tá? Tá. Ô, senhor Poruca. Não adianta nem o senhor buzinar, não. Lá de cima não dá pra se escutar nada. Tem razão, senhor Demir. Tá bom. Ô, droga. Esse celular nunca dá sinal quando eu quero. Eu tava viajando, fui visitar o Matinho. Eu fiquei uns dois ou três dias fora. Mas quando eu cheguei, o seu irmão tava muito estranho. Por quê? Ele ficou com ciúme de você ter viajado? Não. Imagina, a gente se falava todos os dias por telefone. Mas quando eu cheguei, o Hugo tava muito tenso. Eu ainda perguntei o que que era, mas ele não quis me dizer. E aí eu fiquei achando que era alguma coisa relacionada à corrida do dia seguinte, né? Estranho. Meu irmão nunca ficou nervoso antes de correr. Pois é. Eu não sei se foi pra munição. A verdade é que até hoje eu não consegui descobrir o porquê que o teu irmão tava daquele jeito. Isso não ajuda muito, Alice. Mas é a única coisa que eu tenho pra te dizer. Alô? Poruca? Quinze minutos. Não? Tá legal. Não, eu tô descendo. Tá. Tá bom. Tchau. Bruno? Eu tenho que ir. Tudo que eu queria era ter uma prova da minha inocência. Mas infelizmente isso é tudo que eu sei. Bom, de qualquer maneira, se você lembrar de mais alguma coisa, me escreve, tá?